Quem tá de frente é o proibidão do rio A caixa d'água é assim, tá ligado, Mery? Valeu a tropa do leão E aí meu mano nato, meu mano do mal Mano bigão, mano mais preto Mano charrudo E aí mano PL, mano japarela, mano ratinho E aí mano calado É a tropa do leão, porra, é aquele speak, porra Se tentar vai ficar sem peito, tá me entendendo? Ó, se for pra fechar Fecha com certo, fecha com nós Eu não nego a bandeira, porque os cria da caixa d'água É comando vermelho na veia Só faixa preta, suicídio, espitido, leão Que sou tudo afiado Disposta a morrer como homem, defende a favela Sem medo do estado Não tem papo pra polícia, não tem papo pra alemão Se brota a mandada aqui na caixa d'água Tu troca uma ideia com a catrovão Quer peitar de subir a favela Tu só pode tá pirado E o que? Tem que respeitar O jogador mais caro Tem que respeitar O jogador mais caro Se quer vir, pode vir Que o bonde é pesado e o dedo é nervoso Tem que respeitar Os camisadés do moço É, tem que respeitar Os camisadés do moço É, tem que respeitar Os camisadés do moço Essa tropa da caixa d'água Que bota os canas sempre pra correr Do alto tá o mano leão O meu mano nato do mal que tá aí Nós trem A catrovão, glock camuflada E vários menhotas Se o verme brotar Bigão te taca de pistola Oi, fala mais preto Explode a barca preta Se o da torre brotar Oi, nós que taca de luneta Baixa ruta Explode a barca preta E se os verme brotar Oi, nós que taca de luneta Valeu meu mano PL Valeu meu mano Jacaré Mano Ratinho É o mano calado, porra Tenta, porra Tenta que vai ficar fodido Ó Sabe por quê? Ó Passou na TV ontem Que eu tô foragido Eu tô na caixa d'água E pra pegar é difícil Tem sempre dois AR Tô bem protegido O leão me deixa assim De glock e de AR Também de radinho Sabe que eu meto o baile Gosto do perigo Da torre vem mandado Já deixei fodido Aguarda nós que vai aí Tem amor com pete Cheio de aço Futebolado Se vim de blindado Vai sair todo furado Não vem mandado Que eu tô calçado A tropa do leão Que tem muito bandido armado O pé cheio de aço Futebolado Se vim de blindado Vai sair todo furado Não vem mandado Que eu tô calçado A tropa do leão Que tem muito bandido É que a boca tá ritmada Escria tá daqui Trajado cheio de ouro O trem só anda assim Cás folha no bolso Eu tô de PCX No complexo Na caixa d'água O leão tá aí Aonde? Oi lá na Vasco É bravão de subir Se brotar lá na Flamengo Tu vê nós assim Juva de meiota E geral de radinho No complexo Na caixa d'água O leão que tá aí Tem amor com pete Cheio de aço Futebolado Se vim de blindado Vai sair todo furado Não vem mandado Que eu tô calçado Tropa do leão Que tem muito bandido armado Que o pé cheio de aço Que eu tô bolado Se vim de blindado Vai sair todo furado Não vem mandado Que eu tô calçado Tropa do leão Que tem muito bandido armado Que tem muito bandido armado Que tem muito bandido armado E aí 2